Fala galera, doutor Pimenta na área, eu vou gravar um vídeo hoje fantástico para vocês, mas antes disso eu vou pegar meu óculos escuro que eu quero gravar na piscina, um ambiente mais aconchegante, esse óculos aqui não dá, que está com um pouquinho de sol aqui e a vista não vai aguentar. Vem comigo então que vocês vão adorar esse vídeo. Olha só galera, pouquinho que chove já dá uma sujeira né, preciso lavar, carro preto é complicado, tem que cuidar mesmo, aproveitar aqui pegar o óculos. Olha só essa pimenta que eu ganhei do Danilo da Zera, meu parceiro, uma pimenta totalmente dourada aí, do doutor Pimenta exclusivo para poder guardar meu óculos de sol. Vamos lá gravar o vídeo então, que vai ter conteúdo top. Olha aí galera, que paisagem aqui para gravar. Eu estou curtindo demais a galera que está curtindo e compartilhando os meus conteúdos nas redes sociais aí, isso é ótimo e a gente vai crescer a rede cada dia a mais para levar muito conhecimento e para você ter ainda mais sucesso no seu negócio. E a pergunta que me intrigou muito, que chegou para mim, foi a seguinte, direto da Espanha, doutor Pimenta, como eu faço para atacar ainda mais a minha cliente ou o meu cliente por telefone? Sabe o que me espanta um pouco galera? Que tem muitas pessoas ainda hoje em dia que fazem um atendimento telefônico, porque hoje nas redes sociais aí é muito comum você mandar mensagem no WhatsApp, no Messenger, no Instagram e a pessoa responder quando ela tiver tempo, porque tempo hoje é algo bem mais precioso. As pessoas hoje estão praticamente sem tempo. Então, se a pessoa tem um tempo para te atender, talvez seja até mais fácil você conquistar ela, conquistar o carinho dela, a atenção dela e persuadir ainda mais ela. Porém, no telefone é um pouco mais complexo e melhor. Por quê? Porque você já está mais próximo da pessoa, você já vai ter uma afinidade um pouco mais por estar falando diretamente com ela. Mas nessa conversa, você tem que abordar, vamos supor que você vai vender um produto, você não vai simplesmente falar do produto. Olá, tudo bem? Como você está? Como que está a sua autoestima hoje? É um produto para a beleza? Como que está a sua autoestima? Nossa, hoje eu vou fazer você elevar ainda mais a sua autoestima, porque eu tenho algo fabuloso para te oferecer. Mas me conte mais um pouquinho da sua história aí. Por que você está com a autoestima tão baixa assim? Entendeu? Comece a ter um relacionamento com a pessoa. E comece a pegar naqueles pontos que você vai ver aonde você vai conseguir encaixar os seus produtos. Olha, eu estou numa baixa estima, porque eu estava com o cabelo tão bonito e eu resolvi fazer uma, sei lá, aplicar uma cor no meu cabelo e depois eu não gostei dessa cor. Então eu gostaria de fazer uma correção e tal. Ah, eu tenho o produto ideal para você. Eu vou te vender aí um suplemento capilar que vai te ajudar no crescimento do cabelo, que vai te ajudar você ter uma pele mais bonita, uma unha mais forte, um cabelo mais saudável. Talvez não é o produto para ela fazer aí a correção no cabelo, mas é um produto que ela vai ter uma autoestima maior, porque ela vai ver que vai ter um crescimento no cabelo, vai fortalecer as unhas, vai rejuvenescer a pele, então vai ficar algo ainda mais extraordinário para ela. Então você, olha só galera, que bacana, bem na hora, que o papo com o avião e faz aquele barulho, mas o vídeo não vai parar, hein? Por que você tem que atacar a cliente desse jeito? Porque você tem que realmente ir a fundo e saber qual é o problema dela, para você poder dar a solução. Não chega lá e fala, eu tenho um suplemento capilar que vai fazer o seu cabelo crescer, fortalecer as unhas, você vai ficar com a pele ainda mais linda. Aí a cliente simplesmente vai falar, não, muito obrigado. Por quê? Porque trata-se apenas de mais um produto. Você é só mais um no mercado. Não, você tem que ter diferencial, você tem que ser diferente no mercado. Provar para ela que o seu produto funciona e provar para ela que você, agora de vendedor, de vendedora, passou a ser o quê? Um amigo para ela. Você agora vai ter toda a atenção dela voltada para você, aonde ela vai cada dia mais ter ainda mais confiança no que você falar. É aquilo que eu falo, crie autoridade em você. Não importe a durabilidade da ligação. Se a ligação for de um minuto, for de cinco, de dez, de meia hora, de uma hora. Mas faça ela ter credibilidade em você, faça ela ter uma confiança fantástica. Porque depois, qualquer coisa que você tiver em mãos, ela vai, com certeza, dar o ponto positivo para comprar aí de você. E que você sempre vai conseguir fazer ainda a recompra com essa cliente. Ela sempre vai recomprar de você. Porque eu afirmo para vocês, é difícil fazer a primeira venda? Sim, muito difícil. Porém, o pior mesmo é fazer a revenda. Isso é algo um pouco mais complexo ainda. Então, fica aqui minha dica. Traga o cliente para o seu lado. Tem muito cliente que, de repente, quer colocar muito defeito no produto, porque já testou um outro que não deu certo. Mas, exponha o seu produto. Exponha porque ele é bom. E traga o cliente para o seu lado. Não fique falando de concorrentes. Faça o seu nome. E, como eu disse, traga sempre o cliente para o seu lado. E faça uma persuasão bacana. E faça você ter autoridade no seu nome, na sua marca e no seu negócio. Tá certo? Não esqueça aí de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo. E aí E aí E aí E aí